Neste ano, o diretor da Rede Globo de Televisão, Carlos Manga, foi escolhido como patrono do festival. E ele é nosso convidado de hoje aqui no Jornal da Tribuna. Boa tarde, Carlos Manga. Seja bem-vindo aqui no Jornal da Tribuna. Boa tarde. Boa tarde. Carlos Manga já falou, meu nome realmente é Carlos Manga. Eu nasci no dia 6 de janeiro de 19... Acerto, tudo bem. Portanto, hoje eu venho para ser homenageado, e eu é que quero homenagear, porque na minha época, cinema... Eu fiz isso ao meu pai, meu pai, vou largar direito, porque eu quero estudar cinema. Ele disse, você vai ser porteiro de cinema? Quer dizer, naquela época, a única coisa que se admitia é ser porteiro. Ninguém sabia que eu queria cinema. Hoje eu venho a Santos e vejo todo mundo, jovens e jovens e jovens, lutando no cinema no início. E que vontade que eu tenho de me colocar à disposição para ensinar, ou pelo menos lembrar de tudo o que eu aprendi. Porque caixão tem gaveta. E não foi pouca coisa que você aprendeu, e agora ensina para muita gente, tenho certeza. Entre as décadas aí de 50 e 60, você fez 25 filmes? 25 filmes. Estamos exibindo algumas partes aqui, algumas imagens aqui, para a gente, com os atores da época. O Sil Farner ali. O Sil Farner que o levou até o primeiro dia? Foi ele que me levou ao Atlântida, Atlântida também, eu conheci Atlântida. E como é que era Atlântida assim? Era uma coisa assuntuosa? Era uma coisa maravilhosa. Depois cheguei com o carro, o carro parou, o Sil abriu a porta, era uma garagem cheia de óleo no chão. Eu disse, o que é isso? Eu fui pintando quase escorregando. Cheguei lá dentro, um barulho de serra. Para, 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 para. Mano, é esse aí, o Watson Macedo. O que? Era o diretor mais importante dela, encerrando uma madeira. Assim começou. Olha, Melvo Espreve, hein? Você fica emocionado quando vê imagens como ele. Ah, demais, demais. Mas aquele Oscarito, o maior higiene do Brasil já teve, esquecido, abandonado, um higiene, uma maravilha, um homem tímido. Sentado numa cadeirinha, olha o Silfá, né? E ele e grande hotelo, né? Grande dupla, né? É, grande dupla, os dois. Dois. Olha lá, aqui deve ser a Sônia Mamédia com os caritas, dançando. Era uma época que hoje não tem mais. Era uma época alegre, feliz, maravilhosa, meiga, risonha. Hoje arrasta-se criança de automóvel. Manga, você falou da importância do Festival do Coutar Santos. É um festival que realmente projeta quem tem interesse de começar no cinema, né? Ele é de grande importância para quem tem esse sonho. Não, é grande importância para quem tem um sonho, mas é mais ainda importante para um país que precisa cultivar o seu cinema. O cinema demonstra os seus costumes, os seus hábitos. E o Brasil era um povo bom, era um povo risonho, alegre. Quando dizia, ah, ele é carioca. Carioca não é quem nasce no Rio Carioca, ele tem espírito alegre. Então é isso que nós temos que ter de novo. E o cinema está pegando essa garotada. Então eu vim hoje aqui e quantas vezes eu irei aqui para eu ser homenagem, não, eu homenagear esses meninos. Estou muito impressionado com os garotos e tudo bonito. Antigamente o garoto era feio, o garoto era muito boniquinho, as meninas mais ainda. Você já nos deu a honra, inclusive, de estar por aqui com a minissérie Um Só Coração, com a Ana Paula Arózio, faz pouquinho tempo. Já morou aqui no Guarujá, me contou aqui nos bastidores, não é verdade mesmo? O filme aqui, eu escolhi aqui porque aqui é a Rua Distreita, o Bondinho. E eu encontrei aqui em Santos toda a facilidade possível e imaginária para fazer um filme. difícil, porque teve revolução, falar o que é a época 22, o que é cinema, o que é pintura, arte moderna. É difícil ensinar arte moderna no Brasil. E nós conseguimos fazer com que o filme fosse um sucesso. Tudo graças à gentileza dessa cidade que nos deu tudo. E sobre o Porta Santos, só para a gente ir terminando, infelizmente, aqui o nosso tempo, as mostras competitivas, você já viu alguma coisa dessas mostras? Vai ser tudo surpresa na hora que você... Não, hoje eu sei que é tudo surpresa, porque não me querem dizer nada do que vai acontecer. É mesmo? Me proibir, ninguém pode falar comigo. Eu estou sendo vigiado. Eu não tenho que saber nada. Eu tenho que chegar lá e estar de cara com um cara me xingando e eu não vou xingar. Não, 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 não. Eu não vou xingar. Eu vou dizer muito obrigado por tudo aquilo que vocês estão fazendo pelo cinema. Meus parabéns. Eu insisto em dizer isso. Eu insisto em dizer isso. Continuem, por favor. Contem comigo e com todos os diretores da minha idade que não viram o cinema nascer. Nós nascemos antes do cinema e agora estão vendo o cinema crescer. Manga, essa época de ouro aí, eu não vou te contar muita coisa, mas eu sei que vai ter uma homenagem bem bonita lá. A gente acompanha os bastidores. Todo mundo sabe. Só você que não sabe. Eu não vejo nada. É, só lembrando que o Curtação de Sem Abertura hoje é apenas para convidados. A partir de amanhã começa a mostra competitiva, que é o que importa mesmo para o público. Então, fiquem atentos a toda a programação do festival aqui na TV Tribuna ou na nossa página na internet. Manga, muito obrigada. Que a sua homenagem seja realmente muito bonita, merecida, com certeza. Muito obrigado a todos vocês. Parabéns por que você, na paz da manhã, assiste duas pessoas tão bonitas aqui. É uma alegria de viver. Muito obrigado. Muito obrigado.